Olá, Aparecida Goiânia, nosso bom dia. Nós estamos aqui no estádio Aníbal Batista de Toledo acompanhando o treino recreativo da equipe da Aparecidense, que enfrentará nesse domingo às 17 horas a equipe do Anápolis. Aparecidense que precisa vencer para entrar no G4 do Goianão 2018. Aparecida Goiânia Aêêêêêê! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Bom dia, põe o ligar não lá, viu? Põe o ligar, põe o ligar.